Com a palavra, o senhor Ministro de Estado da Saúde e Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilha. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite a todos, queria saudar e agradecer a recepção aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, o município Hans, patrimônio da humanidade. Agradecer ao secretário Hans Doman e toda a equipe da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, ao prefeito Eduardo Paes pela recepção. Então, dizer, viu Hans, quando o doutor Euverso e o doutor Eider estavam pensando e inventando a ideia desse seminário internacional e aonde realizá-la, nós pensamos em realizar em Brasília, que às vezes é mais fácil o deslocamento para todos, e não deixa ninguém sair do ministério, tá certo? Não, mas não fazer reunião por videoconferência, né gente, tem que ficar aqui. Eles sabem fazer em outras cidades. E nós decidimos fazer aqui no Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro, nos últimos quatro anos, foi aquela que mais avançou na atenção básica em todo o Brasil. Rio de Janeiro saiu de 3% da cobertura de atenção básica, estou falando no número da cobertura, sem falar na qualidade do que era a atenção primária no Rio de Janeiro, que fez que, inclusive, um conjunto de problemas de saúde se agravassem ainda mais no Rio de Janeiro. Quem não se lembra como era enfrentar a epidemia de dengue no Rio de Janeiro, quando o Rio não tinha nada na atenção primária, não tinha nada na atenção básica, e chega até o final desse ano com 50% da cobertura da população, isso é quase 100% da população que é SUS dependente e não tem plano de saúde. E quem não conheceu uma clínica de família ainda, aproveita, viu Hans, organiza aí, mas aproveita os dias que vai passar aqui durante o seminário, para poder conhecer a Fiocruz, né Valtré, pode ir lá. A Fiocruz organiza aí para o Hans, não dá trabalho, viu Valtré. Até porque a Fiocruz é uma grande parceira, pode conhecer Manguinhos, né. E eu sugiro a cada profissional, a cada gestor, a cada membro da academia que está aqui, puder conhecer uma clínica de família do Rio de Janeiro. Nos dá orgulho de dizer que aquilo é a atenção básica, dizer que é do SUS, que a porta está aberta a quem quiser entrar na clínica de família, e que a gente consegue, em condições de trabalho, esforço da gestão, prioridade política da gestão, a gente consegue sim fazer com que a atenção básica possa ser a ordenadora do cuidado de cada indivíduo, de cada família e de cada comunidade que está na clínica de família. Então, viu Hans, a decisão vem aqui, não é só porque a gente gosta muito de ir para o Rio, não. Ainda mais quando o Flamengo perde de 4 a 1, não é só porque a gente gosta muito de ir para o Rio, não. Mas é um reconhecimento, um reconhecimento. Inclusive a gente sabe que nessa avaliação externa, a avaliação externa do Rio de Janeiro está para se encerrar nos próximos dias, a gente já, pelos dados provisórios, preliminares que nós temos, nós estamos absolutamente convictos, não só da estrutura do que é a clínica de família, do esforço da cobertura populacional, mas da qualidade e do trabalho de cada profissional de saúde daqui do Rio de Janeiro. Quero saudar o nosso secretário estadual de saúde, Silvio Simone, em nome dele, saudar todos os secretários estaduais. O Ouvé está me dizendo que todos os coordenadores de atenção base, estaduais de atenção base, estão aqui, de todos os estados, o que é uma demonstração. Eu acho que nós vivemos um novo momento, nós vamos aproveitar ao máximo isso, porque por muitos anos as secretarias estaduais não assumiam nenhuma responsabilidade sobre a atenção base, a gente sabe disso. E nos últimos anos nós conseguimos, em função do perfil dos governos estaduais, em função de vários ex-secretários municipais de saúde, hoje seis secretários estaduais, em função de um movimento cada vez maior, de aprimoramento do papel da atenção básica, a gente tem feito várias secretarias estaduais, tem montado coordenações, envolvemos as secretarias estaduais em toda a construção do PEMAC, em toda a política de pactuação. Só foi possível aumentar o PAB fixo, só foi possível aumentar o PAB variável, só foi possível criar valor e aumentar em valor diferente, para cada realidade diferente do país, para a região amazônica, também porque o CONAS compreendeu a importância disso no âmbito da tripartite e concordou com o processo de pactuação. Quero saudar o presidente Nardi, o presidente do Conselho Nacional da Secretaria Municipal de Saúde, estou vendo vários secretários municipais de saúde aqui, agradecer a presença de todos, a gente sabe que não é fácil o prefeito deixar o secretário municipal de saúde sair nesse período, né? Lembra aqui o doutor Emmanuel Santarém, o doutor Pimentel ali de Porto Velho, vários outros, Sidinhas de Adema, vários outros secretários municipais de saúde aqui, agradecer a bênção de cada um que estão aqui. Quero saudar o Félix, agradecer a OPAS, não só pela presença, mas pela parceria. Em nome do Félix, agradecer a presença de vários convidados internacionais que estão aqui, de vários países, de vários continentes. Saudar especialmente, porque aqui nós temos, participando também desse seminário, os representantes de um bloco, que é um bloco político fundamental, onde o Brasil tem uma participação muito grande, onde os ministros da saúde, foram os primeiros ministros da saúde a montar um grupo específico nesse bloco, que são os BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e todos os representantes dos ministérios da saúde dos BRICS estão aqui, junto conosco, para conhecermos os desafios que cada um de nós temos em relação à atenção básica, em países que são muito parecidos, pela dimensão continental, pela desigualdade social, pela diversidade regional e geográfica dentro dos seus países, pelo esforço e compromisso de buscar e ofertar saúde para toda a população, e pelo papel político mundial que esses países têm. Vocês sabem que quando a gente junta os BRICS, nós estamos falando de metade da população mundial. Metade da população mundial está nos países que acompanham os BRICS hoje. Então a nossa capacidade de intervir cada vez mais, seja na geográfica mundial, mas no mundo da saúde, é fundamental. E eu quero agradecer a presença de todos os representantes dos BRICS aqui. Em nome do Euvercio, do Mozart, saudar todos os membros do Ministério da Saúde que estão aqui junto conosco. Em nome da doutora Andréia, saudar todos os profissionais da clínica de família. Vocês viram que é a única mulher que fica na mesa, né? Viu? Em nome dela, saudar todas as mulheres. As mulheres devem ser 70% da saúde, não é? Os profissionais, os trabalhadores. Saudar o Dr. Andréia que está aqui junto conosco. Saudar a Maria Luíza, do Ministério da Integração Nacional. Saudar fortemente sua presença aqui. Uma saudação especial ao Eider e todo o Departamento de Atenção Básica. Eu brinco que o Eider é o Neymar do Ministério da Saúde, tá certo? Essa figura irreverente, ousada, inovadora, criativa. Ele e toda a equipe do Departamento de Atenção Básica. E agradecer profundamente, né? Esses trabalhadores e trabalhadoras que estão no Departamento de Atenção Básica. E mais uma vez, é que o Dorico não está aqui hoje, tá certo? Mas, mais uma vez, demonstrou que o Núcleo de Tecnologia de Informação do Dário, o melhor Núcleo de Tecnologia de Informação do Ministério da Saúde, está 10 vezes na frente do DataSus. Eu queria agradecer a cada um que está aqui. Dizer que esse seminário, para nós, tem um papel e um momento bastante especial. Acho que a primeira questão, por ser um seminário internacional, é podermos, por um lado, localizar não só os desafios da atenção básica, mas o esforço que os países têm para consolidar a ideia da saúde como direito, hoje no contexto mundial. Vamos lembrar que o desafio e a mobilização pela atenção básica foi uma das principais ideias-forças da Organização Mundial de Saúde, no final dos anos 70, que mobilizou tantos países do mundo, a partir da ideia de levar atenção básica, de levar profissionais de saúde, de levar serviços de saúde, de reorganizar a gestão dos seus serviços, para realidades tão diferentes, mais próximas das pessoas vivem, mais próximas das suas vulnerabilidades sociais, mais próximas daquilo que constrói o hábito do dia a dia e que impacta na saúde, essa foi uma ideia-força fundamental para que um conjunto de países do mundo, a partir dessa ideia-força, assumisse compromissos de levar a ideia da saúde como direito e, a partir daí, construir sistemas nacionais públicos. Nós sabemos o quanto foi decisivo para o Brasil. O quanto foi decisivo para o Brasil a mobilização e a ideia-força da atenção básica de irmos para as comunidades, para as áreas mais populares, de envolvermos não só profissionais médicos, mas desde o começo das equipes multiprofissionais, de já naquele momento identificarmos que era importante ter pessoas da comunidade, lideranças populares, que participassem não só do processo de cuidar da saúde, mas da organização do próprio serviço e o quanto isso foi fundamental e decisivo para que construíssemos o nosso país, um movimento político que culminou no processo da reforma sanitária e, a partir daí, o Brasil construiu e escreveu aquilo que nenhum país do mundo escreveu na sua Constituição, que é colocar na Constituição do seu país que a saúde é o direito de todos e o dever do Estado. Nenhuma outra Constituição no mundo tem essa inscrição. Nem as Constituições mais recentes, fruto do movimento de profunda reforma na nossa América Latina, inscreveram essa responsabilidade da saúde como direito de todos e dever do Estado. Isso foi algo fundamental para que depois nós viéssemos a construir o SUS. Depois o Brasil assumiu um outro desafio que nenhum país da nossa dimensão, com mais de 100 milhões de habitantes, resolveu assumir como desafio para o seu país, que é fazer um esforço de levar saúde pública, universal e gratuita para toda a sua população. Nós temos aqui vários representantes internacionais que nos inspiram permanentemente. São representantes que trazem história e tradição de países que nos inspiram permanentemente em darmos conta dos vários desafios que nós temos em relação à saúde pública no nosso país. aqui representantes de Portugal, da Inglaterra, representantes de outros países que têm sistemas nacionais públicos, mas com países com uma dimensão muito menor do que a nossa, com desafios muito menores. A população de Portugal, que deve estar 14, 15 milhões hoje, é quase a população da região metropolitana do Rio de Janeiro inteira, né, mas pegar a capital do Rio, pegar toda a área do Comperge e a outra área da região metropolitana na Baixada Fluminense, é provável que a gente chegue quase a 14 milhões. É menor do que a população da cidade de São Paulo. O Canadá, que é uma grande referência para todos nós, em relação ao sistema nacional público, tem 34, 35 milhões de habitantes. Nós, nos oito anos do governo do presidente Lula, nós tiramos mais do que 34, 35 milhões de habitantes da pobreza extrema que levamos para a classe média. É uma população que é menor do que nós tiramos da pobreza que levamos para a classe média em oito anos de um certo ciclo de desenvolvimento econômico do nosso país. O sistema nacional inglês, certamente, é o maior daqueles países que busca ofertar saúde pública, universal e gratuito para toda a sua população, dá conta da população de 60, 62, 63, 65 milhões de habitantes. Então, esse também é um momento de troca de experiências, é para termos dimensão do desafio, ousado, um desafio que nós não podemos abrir mão dele, que o Brasil resolveu assumir ao longo desses mais de 20 anos de construção do sistema único de saúde. Ao mesmo tempo, reafirmar um desafio no momento onde a matriz de vários dos sistemas nacionais públicos que são referências para todos nós está em cheque hoje em função da crise econômica internacional na Europa. Parceiros nossos que... A gente aqui brigando para ter cada vez mais recursos na saúde, crescer cada vez mais o orçamento, parceiros nossos que, nesse ano, perderam 30% do orçamento do seu sistema nacional público, 10%, 15% do orçamento do seu sistema nacional público, parceiros nossos, que nós vamos poder conversar aqui, que todo ano, a cada médico que se aposentava no sistema nacional público, repunha com o médico que entrava, agora repõe um médico a cada cinco que se aposenta. Esse debate é importante esse seminário internacional que está acontecendo aqui, é para a gente ter muita clareza com todas as dificuldades e desafios, nós temos uma grande responsabilidade enquanto país, que hoje tem talvez, a gente está se achando também, né, Elia, mas tem talvez em números absolutos, um dos maiores sistemas nacionais, um dos maiores programas de atenção primária, que é a saúde da família que cobre mais de 100 milhões de pessoas, a responsabilidade que cada um de nós, responsabilidade do Ministério da Saúde, dos profissionais, da academia, dos gestores municipais e gestores estaduais, e nesse debate que envolve experiências internacionais, consolidarmos, não abrirmos mão da ideia e da importância da atenção básica que foi tão fundamental para ser mobilizadora para vários países, construir-se sistemas nacionais públicos, tem que ser agora, mais uma vez, fator mobilizador para defendermos ainda mais a saúde como direito de todos e dever do Estado. E o que o Brasil fizer, as opções que os BRICS tomam, a parceria que nós fizermos e o que os nossos parceiros europeus fizerem, será decisivo por um desse conceito se a saúde é direito de todos os deveres do Estado, ou se a saúde passa a ser ou uma política compensatória de situações de baixo crescimento econômico ou parte de um conjunto de outras mercadorias que existem na nossa sociedade. Então, acho que nós temos que ter muita clareza do contexto que nós estamos vivendo. E aí, eu acho que tem alguns desafios que nós precisamos assumir aqui no nosso país. O primeiro é consolidarmos os avanços que nós construímos até hoje. Não foi um pouco o esforço de cada um aqui que nós chegamos a mais de 100 milhões de pessoas cobertas pelo Programação da Família com todas as dificuldades que tem, com todas as deficiências que existem, com todas as insuficiências que existem, mas nós sabemos o quanto foi difícil e o quanto é difícil mantermos um grau de cobertura que ultrapassa mais de 100 milhões de pessoas acompanhadas pelos agentes comunitários de saúde, por médicos da família, por equipes muito profissionais que agem não só no ato do cuidado, da cura, mas também da prevenção. Ao longo desses anos, nós conseguimos fazer uma junção que a gente brinca lá no Ministério da Saúde, que foi juntar os garotos do programa com as meninas de família, certo? que a integração da lógica anterior de construção das políticas públicas de saúde através de programas nacionais, elas se integrarem permanentemente no esforço territorial, a partir da realidade local, o dia a dia do cotidiano que representa o saúde da família. Nós sabemos que não foi com pouco esforço e nós vamos continuar cada vez mais se esforçando nisso. Então, nós temos uma primeira tarefa que é consolidar aquilo que nós avançamos. Eu acho que é motivo de falar uma coisa para vocês, porque muitas vezes vários dirigentes, não da área da saúde, mas de outras áreas, desconfiam dessa coisa da saúde da família. Fala isso aí. Tinha um dia que falava o seguinte, eu nunca vi um médico de família na minha vida. Ele falava, certo? Muita gente acha que o esforço da atenção básica tem uma resposta muito pequena para aquilo que é fundamental na organização da saúde pública, daquilo que é o desejo do indivíduo de buscar cura, buscar cuidado, buscar resolvência do problema de saúde. E é com muita alegria que toda vez que a gente faz uma pesquisa de opinião pública, de percepção, da sociedade sobre a saúde, do Ministério da Saúde, toda vez o saúde da família está entre os três mais bem avaliados para a população brasileira. É sempre o SAMU, acesso gratuito a medicamentos, agora com muita força coisa de farmácia popular, e o saúde da família. Ou como a gente viu no resultado dos dados que o Eder mostrou aqui, de que 80... Talvez essa seja a pergunta... A melhor pergunta simbólica é para questionar alguém se ela acredita naquele profissional, naquele serviço que está tendendo a oração. Se ela indicaria aquele serviço para o irmão, para o amigo, para alguém que ela conhece. e a gente vê que 84% das pessoas dizem que sim, eu indicaria aquele médico, aquele equipe muito profissional, aquela unidade básica de saúde para tratar do meu irmão, do meu familiar, do amigo de uma pessoa que eu conheço. Então, acho que nós não podemos abrir mão, abrir mão desse esforço que nós tivemos com tanta intensidade ao longo dos anos, um esforço que enfrenta todo tipo de movimento hegemônico de consolidarmos a ideia de que a saúde começa, ela tem que ser ordenada e coordenada com uma forte atenção básica mais perto de onde as pessoas vivem, expor os profissionais do serviço de saúde à realidade do dia a dia dos bairros. Então, acho que nós não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão também do conceito que nós construímos com muito esforço da ideia da equipe multiprofissional, de que médico sozinho não resolve e não garante saúde para ninguém. Quem está falando aqui é um médico. Do papel e da importância de um modelo que não é só nosso, a gente sabe que outros países construíram também, nos inspiramos em outros países, mas do papel e da importância de um agente comunitário de saúde, de uma pessoa da comunidade, de um representante daquela comunidade como parte dessa equipe multiprofissional. A gente sabe que outros países também fizeram. Eu acho que não deve ter nenhum, né, Mozar, que conseguiu aprovar duas emendas constitucionais só para a gente comunitária de saúde. A gente comunitária de saúde é a única categoria no Brasil que aprovou duas emendas constitucionais na defesa das agentes comunitárias de saúde. Olha a força que tem. Que nós conseguimos consolidar ao longo desse tempo. Eu acho também que nós não podemos abrir mão do avanço que está sendo os Estados assumirem cada vez mais o papel de apoiar a atenção básica a serem parceiros, inclusive no financiamento. Vários Estados que não colocavam um real na atenção básica passar a colocar ou reforçando pisos de atenção básica próprios, ou reforçando com a construção e equipamento, ou reforçando um apoio a outras políticas que ajudam o papel dos municípios, das coordenações municipais de atenção básica. E a maior demonstração do Ministério da Saúde de que nós não podemos recuar em relação aos avanços que foram conquistados com muita dificuldade ao longo desses anos é darmos para a atenção básica não só o grau de prioridade que o Eder falou aqui, a preocupação, o acompanhamento que nós fazemos, mas a atenção básica é um dado que pouca gente sabe. foi aquela que recebeu nesses dois anos o maior aumento percentual de orçamento do Ministério da Saúde em relação a uma política específica. Foram 38% de aumento no orçamento da atenção básica. Por isso que o Eder é todo feliz assim, todo único. E gera muitos ciúmes dos demais, está certo? Estou brincando. Mas muitos ciúmes dos demais que é um compromisso que nós temos que ter. Então, acho que a primeira tarefa nossa é não abrir mão daquilo que nós avançamos até hoje. E temos coragem e orgulho de defender aonde tiver que defender. Aonde tiver que defender a importância e o papel da atenção básica em qualquer política nacional de saúde do país, em qualquer esforço de construção de uma rede municipal de saúde. mas nós temos que assumir que nós temos muitos desafios pela frente. Se a gente ficar só consolidando aquilo que a gente avançou, nós não vamos construir legitimidade para avançar ainda mais. Sobretudo numa política que enfrenta tantas resistências, seja por conta do financiamento, seja porque esse nome de básica está errado porque ela é complexa para caramba. Não tem algo mais complexo que reconstruir saúde no dia a dia. Ficar sem fumar dentro do hospital é fácil. Comer na hora certa é o João Marcelo que fuma. Que hoje é todos os hospitais federais do Rio de Janeiro. Comer na hora certa dentro do hospital é fácil. Tomar o remédio na hora certa dentro do hospital é fácil. Conseguir falar com a família sobre alguma questão de saúde dentro do hospital é fácil. Quero ver fazer isso no bairro. Quero ver fazer como a gente fazia, né, irmão? Porque de Santarém eu, durante sete anos, ficava três meses em São Paulo, três meses no interior do Pará em Santarém, coordenando o núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo lá em Santarém. Fazer isso a comunidade ribeirinha como a gente fazia. Você ia entrar em um lugar no barco e só voltava para a cidade 21 dias depois até passar nas várias comunidades. É aí que se faz saúde. Então, acho que a primeira questão é a gente consolidar aquilo que a gente avançou e reconhecer os desafios que nós temos pela frente. O primeiro desafio é o desafio da qualidade. Se nós queremos garantir o discurso nosso de que a atenção básica é ordenadora do cuidado, isso não se garante só no discurso, nem muito menos em regra, em norma de fluxo na rede de saúde e só se garante se a população, o indivíduo, a família realmente sentir que a equipe de atenção básica que o acompanha no dia a dia é a que ordena o cuidado dessa pessoa ao longo da sua vida ou de resolver aquele problema de saúde. Se a gente quiser de fato que isso aconteça, nós temos que assumir como um grande desafio o tema da qualidade de atenção básica. A primeira parte, talvez a mais fácil em relação a qual era a atenção básica é a parte da infraestrutura das nossas unidades básicas de saúde. Essa é a mais fácil. Nós fizemos, assim que começou o Ministério da Saúde gestando a apresentar Dilma, nós fomos lá conversar com ela, a apresentar ficou cinco horas conversando sobre a atenção básica. Estava o Eider, estava o Elvesio, estava a Márcia Amaral, que é a secretária executiva do Ministério da Saúde, querendo saber cada detalhe, cada proposta, quais eram os desafios. E a primeira coisa que ela pediu para fazer, isso foi a ideia da presidenta mesmo, que era fazer um censo, que é impressionante, a gente tem o SUS há mais de 20 anos, a gente tem o programa de saúde da família desde 98, 97, 98, vamos lá, não é Jedi? Não, 94 eram as primeiras iniciativas, as primeiras iniciativas, não, antes, antes, 92, 93, tinha iniciativas, municípios faziam, mas como programa nacional desde 96, por aí, por aí, desde 96, não estou tão errado, ia acertar na prova, desde 96, e nós até hoje não tínhamos um censo que mostrava qualquer realidade da infraestrutura das nossas unidades básicas de saúde do nosso país, nós fizemos um censo, bater na porta junto com o Conasco, o Conasemus, quero agradecer muito as secretarias municipais que ajudaram muito nisso, as universidades onde elas dão apoio, pegamos o recurso do Proesp, ainda tinha, e descobrimos que das 38 mil unidades básicas de saúde que nós temos em todo o país em funcionamento, a gente tem quase 42 mil, que algumas são unidades que sequer funcionam, não são ativas permanentemente, às vezes o pessoal usa para campanha de vacinação, a gente cuidava de malária, usava muito algumas unidades só para fazer a parte de agnose de malária, mas não trabalhavam permanentemente para a equipe. Das 38 mil, 21 mil dessas unidades básicas de saúde, ou a condição da estrutura parecida com aquela que o Heideiro mostrou a foto, está certo? Sem condições mínimas, há mais de dois anos não tinha qualquer tipo de reforma, ou o tamanho da unidade é tão pequenininha que se entra o médico não cabe o enfermeiro, se entra o enfermeiro não cabe a gente comunitária de saúde, a gente comunitária de saúde não tem um espaço, não tem uma sala. Então não existe, pode ter discurso, mas realidade na prática dizer que uma unidade oferece para os seus profissionais de saúde essa condição de trabalho, dizer que ela vai ser ordenadora do cuidado, vai ser a unidade que vai receber todos os desejos e as vontades que as pessoas e os indivíduos têm de buscar um serviço de saúde, é só a gente fazer discurso. Por isso que ali ali nós tomamos uma decisão e a Presidenta da República refreendou essa decisão que até 2014 tem dinheiro garantido do Ministério da Saúde, forma de repasse mais facilitada como foi em relação a reforma e ampliação para até 2014 nós reformarmos ou ampliarmos todas as 21 mil unidades básicas de saúde que precisam ser reformadas ou ampliadas nos países para dar condições e a gente vai estar montando já agora uma forma também de poder ajudar no equipamento, de equipar também essas unidades básicas de saúde. Além dos recursos que já existem para a construção das unidades básicas de saúde, hoje nós temos cerca de 4 mil unidades básicas de saúde sendo construídas com apoio do Ministério da Saúde sem contar aquilo que é esforço dos estados esforço dos municípios e esse sistema de monitoramento de obras que o Eider mostrou aqui quem vê esse sistema não é só o Eider 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 não é só a Presidenta da República vê ela de tempos e tempos quer ver como é tal sistema tem 5 mil que apresentaram proposta um pouco mais de 3 mil já entraram então está faltando 1.300 para entrar que a gente permite o monitoramento permanente de como está a reforma e as obras nas unidades básicas de saúde no país um outro componente importante da infraestrutura é o avanço que a gente pode garantir com o Telesaúde acho que é fundamental assumirmos ao máximo o Ministério vai apoiar a Segetes está ali o secretário Mozar e a Sars e o secretário o verso sentaram juntos porque às vezes tinha iniciativas separadas no Ministério da Saúde em relação ao Telesaúde a Segetes financiava o Telesaúde de um jeito a Sars financiava de outro então a gente conseguia integrar para que o Telesaúde não seja nem só um espaço da rede desconectada de centros que possam oferecer apoio ao cuidado e apoio ao conhecimento dos profissionais que estão atuando na atenção básica e também não podia ser um núcleo que fica fechado dentro da universidade e só responde só se conecta com quem a universidade escolhesse então nós conseguimos fazer uma forte integração do Telesaúde agora e o Nardi Conasemes se comprometeu e quer acompanhar direito se isso está acontecendo ou não Nardi Conas também nós lá no Ministério da Saúde e tudo aquilo que a gente puder além de sair de tecnologia para fazer com que as pessoas tenham seus problemas de saúde resolvido dentro da unidade de base de saúde no bairro sem se deslocar como a própria pesquisa mostra aqui nós vamos estar dando um passo importante e decisivo para a qualidade a pesquisa mostra coisas interessantes isso de que 84% indicaria para um irmão para um colega para alguém que conhece aquela unidade de base de saúde mas tem um outro dado que ela mostra acho que o Eden não mostrou aqui quase 54% seu menino viu o Eden eu acho que é isso 54% não tem o seu problema resolvido na unidade básica de saúde e aquilo que o esforço para resolver o seu problema seja da referência da média complexidade de outros problemas é a principal crítica que essa parte da população faz em relação são as unidades básicas de saúde por isso que o telesaúde é importante porque isso permite maior resolvidade das unidades básicas de saúde por isso que reformar e equipar é importante porque uma parte dos problemas pode ser resolvido na própria unidade por isso que o esforço de integração com o conjunto da rede poderá ser de ser para isso e esse é o desafio que nós temos ainda em relação à qualidade eu sempre falo ter prédio bonito é bom é o mínimo para a gente ter orgulho isso é a unidade do SUS ter equipamento moderno atualizado também é muito bom mas a alma de uma unidade de saúde de um serviço de saúde são seus trabalhadores e suas trabalhadoras então não tem não tem atenção básica de qualidade se não tivermos uma política muito clara e concreta para a gestão do trabalho em saúde para os profissionais de saúde para a valorização dos profissionais de saúde e atenção básica e aí nós temos que começar a gente sabe disso desde a formação da graduação passando pela especialização pós-graduação política de remuneração gestão do trabalho carreiras que dêem maior estabilidade a esses profissionais remuneração em relação ao que ganham eu sou um defensor o Eder falou que eu sou obsessão pelo prontuário eletrônico maior obsessão maior do que o prontuário eletrônico para mim é que a gente tem a política de remuneração para o desempenho nas unidades base de saúde porque é mais importante do que o prontuário eletrônico porque isso por muito tempo foi um tabu foi um tabu na saúde pública para a gente pensar como você vai recuperar de forma diferente equipes ou profissionais de acordo com o desempenho eu acho que nós conseguimos avançar muito nos últimos anos e o PEMAC vai dar a melhor fotografia para qualquer gestor municipal poder aplicar uma política de remuneração diferenciada pelo desempenho das suas equipes dá incentivo financeiro de promoção na carreira para quem atende bem a população quem atende bem a população dá incentivo financeiro de promoção na carreira para quem opta pela atenção básica desde o começo nós temos grandes desafios o Mozart está aqui para a Segex tem várias universidades o Fachini está ali não é Fachini na Brasco eu acho que nós temos um desafio o Fachini eu conheci o Fachini quando eu era estudante de medicina e a gente montou a tal da SINAEM que era a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico mas eu não tinha cabelo branco e o Fachini ainda tinha cabelo eu nunca imaginava que ele ia virar ministro da saúde o Fachini achava que ele podia ser presidente da Brasco não era algo tão impossível naquele momento a gente desenvolveu um profundo processo de avaliação do Ensino Médio e um dos avanços naquele momento algumas faculdades já desenvolviam isso lá na Unicamp a gente já fazia que era desde o começo do curso expor os estudantes de medicina de enfermagem de bioterapia os profissionais todos da saúde a atenção básica desde o começo a verdade era primeira experiência a primeira vez que a gente se sentia profissional de saúde era na atenção básica a primeira vez que você entrava via a gente viu porque antes você só via a gente morta só na anatomia anatomia então a primeira experiência real de um profissional com um profissional de saúde era entrar na atenção básica e eu eu fico muito feliz porque a gente sabe que outras nesse período todo outras faculdades assumiram isso hoje a gente só aprova a criação de uma nova faculdade de medicina se ela desde o começo oferece isso no seu currículo na organização do seu curso mas eu acho que nós precisamos dar um novo passo que o Mozart está trabalhando essa ideia porque também não pode ser uma exposição na atenção básica de mentirinha o negócio que você vai lá no primeiro ano vai lá na atenção básica conhece a realidade preenche um monte de coisa faz ficha preenche dados epidemiológicos conhece a realidade e depois nunca mais aparece lá depois aparece em casa da medicina às vezes volta lá no quarto ano às vezes volta quem está fazendo na pediatria social também volta e às vezes volta no quinto ano como se fosse algo que a gente tinha descolado nos outros seis anos do curso eu acho o meu sonho agora a minha obsessão qual que é que a gente e não vamos fazer isso pelo Pró Saúde que a gente apoie cursos aonde os profissionais de saúde no primeiro dia começo do seu curso vai lá se expor na atenção básica e depois ele vai acompanhar durante os seis anos de medicina durante os quatro anos de enfermagem aquelas duas três famílias que ele conheceu ali o trajetório terapêutico daquelas famílias fizerem ele vai se ela for no hospital universitário ele vai sair no meio da aula dele lá para conhecer o hospital universitário vai discutir o caso junto depois vai voltar para a equipe se for na saúde bucal vai acompanhar porque ou nós construímos um conjunto dos profissionais de saúde aquilo que a gente já aprende e é forçado a aprender no dia a dia quando vai para a experiência de atenção básica que um profissional de atenção básica tem que ser o mais completo com maior capacidade de resolver problemas que enfrenta situações mais complexas e tudo isso tem que ser valorizado já na graduação ou a gente não vai conquistar mais profissionais de qualidade de atenção básica como nós vamos conquistar isso é na graduação isso é na residência multiprofissional nós estamos debatendo no Ministério da Saúde junto com o MEC que se for necessário se for necessário nós precisamos dar uma bolsa até maior para quem vai fazer medicina da família dar um valor até maior para quem vai fazer residência multiprofissional na atenção básica tem formas de incentivo desses profissionais para que atraiam nós através do ProResidência assumimos o Ministério da Saúde assumiu abrir vagas para Medicina da Família vocês sabem disso 70% delas não são ocupadas 70% delas não são ocupadas então ou nós damos novos incentivos para trazer para que esse profissional profissional médico a residência multiprofissional vá para a atenção básica ou nós vamos continuar abrindo vocês vão ter diálogo com parceiros internacionais vão ver várias empresas internacionais tem experiência internacional que não faz outra especialidade antes de fazer dois anos na atenção básica na medicina da família ou não se insere no sistema nacional público se não passar dois anos na medicina da família tem outras possibilidades de incentivo como nós estamos falando comprovado passou um ano na atenção básica ganha pontos na hora de prestar especialidade assim vai mas nós precisamos pensar uma cesta uma bolsa um conjunto de iniciativas que mobilizem e atraiam cada vez mais os profissionais de saúde para a atenção básica eu acho que um componente importante nós eu quero agradecer muito o Conas e o Conas com as cidades com as instituições de formação com os representantes de outras categorias dos profissionais de saúde que foi a construção do PEMAC a gente sabe que pode melhorar nós vamos ter oportunidade de debater se os indicadores são esse mesmo se o processo é esse mesmo se a avaliação é essa mesmo qual é o momento de fazer a avaliação se o valor do incentivo tem que ser esse mesmo ou não mas foi a decisão corajosa de todos nós de todos nós de pela primeira vez o incentivo de recursos do Ministério da Saúde que tradicionalmente ou era um incentivo per capita ou era um incentivo de acordo com a equipe que era montada que era do bar variável pela primeira vez é o seguinte o Ministério vai incentivar sim quem se esforça para atender bem a população e quem tiver uma boa avaliação no PEMAC a avaliação externa no monitoramento dos indicadores o Ministério da Saúde dobra os recursos para a equipe de atenção básica daquele município por isso que quando a gente lançou o PEMAC e o PSA a gente pisava vinha o coordenador a coordenadora de atenção básica e falava assim ministro esse PEMAC está dando um trabalho nós estamos tendo que acompanhar as equipes acompanhar mais ainda só não acompanhar mas acompanhar mais ainda os indicadores novos tem que registrar tudo isso mas olha aí antes nós estamos falando de um programa que a gente abriu a lesão os municípios se inscrevendo em novembro 71% dos municípios brasileiros aderiram mais da metade das equipes de saúde da família não fechamos nem seis meses do PEMAC ainda repassamos em novembro a primeira parte do incentivo que era 20% está todo mundo esperando a avaliação terminada sobretudo o secretário municipal de saúde para receber os 100% 80% todo mundo esperando em seis meses em seis meses já tem resultados ou nos indicadores de consulta ou nos indicadores de acompanhamento ou certa range a gente sabe que ajudou a mudar a realidade da organização da supervisão porém a gente fala em dinheiro o prefeito fica mais atento ele fala opa eu vou dar mais apoio para esse pessoal da atenção básica aí porque se desenvolver se o desempenho for melhor vai vir mais recursos para o município ou seja eu acho que a visão corajosa de todos nós e vamos continuar o debate intenso sobre o PEMAC vou falar mais um pouquinho gente desculpa eu acho que esse é o desafio da qualidade tinha mais que eu falasse para a qualidade mas eu vou falar não senão canso mais de vocês agora o outro desafio é a noção de território nós sabemos que algo fundamental e basilar a ideia da atenção primária da atenção básica organização das equipes a partir de um certo território organizar as equipes e a partir daí buscar direcionar o conjunto da rede de atenção à saúde tendo como base o território ou a comunidade os bairros o espaço mas como a gente radicaliza na visão do nosso saudoso Milton Santos geógrafo brasileiro que afirmava o tempo todo que o território não é só uma construção geográfica é o tempo todo a construção social econômica e sobretudo cultural de como o ser humano se organiza naquele espaço ou a gente radicaliza esse conceito ou a nossa noção de organização da equipe a partir do território vai sempre estar atrás de como as pessoas da vida real ocupam e fazem aquele território eu sei que uma parte disso é da nossa tradição sanitária eu ajudava o programa nacional de malária é a tradição da época da sulcã que você sabe o nome da rua o número o guarda sanitário em tal lugar está ali então um pouco é da nossa tradição sanitária de achar que uma equipe tem que estar naquele bairro que todo mundo daquele bairro tem que ser atendido por aquela equipe pode ela gostar do médico do lá médico do enfermeiro do enfermeiro e obrigado também para a equipe tem jeito não tem alternativa para isso ou de achar que em cidades como o Rio de Janeiro a maior parte das pessoas estão na sua casa durante o dia que a gente sabe que não estão eu sou paulistano de São Paulo a pessoa sai 5 e meia da manhã de casa pega um ônibus demora 3 horas para chegar no trabalho chega a 8 e meia quando vai sair no trabalho 5, 6 horas da tarde pega um ônibus num trânsito danado maior do que eu peguei na linha amarela aqui viu Hans por isso que eu trazei o corpo cheguei em casa 10 horas da noite e a unidade básica de saúde funciona das 8 às 5 da tarde como é que essa unidade básica vai ser ordenadora do cuidado daquele indivíduo e é cada vez maior número de indivíduos é cada vez maior número de indivíduos que vivem assim das nossas cidades das nossas cidades a mesma coisa que eu falei da realidade de grandes cidades eu falo de realidades rurais as comunidades rimeirinhas da região amazônica das áreas dos assentamentos ou nós temos a capacidade de entender que a nossa atenção básica se ela quer ter base territorial ela tem que entender que o território não se faz através de coordenada ordenada do google gps a rua x y onde a casa o território é por onde as pessoas trajetam percorrem o que elas fazem vou contar uma coisa que aconteceu em santanéi é o seguinte a gente chegava lá aí a pessoa chegava o irmão vai saber vai saber dessa história chegava lá a dona maria a dona maria a gente fala assim olha doutor eu vim aqui não está problema passei antes na moça que faz o remédio caseiro fiquei 4, 5 dias na moça que faz o remédio caseiro não resolveu por isso que eu estou vindo aqui no senhor hoje estava lá cadastrada registrada família no CIAB todo mês o pessoal informava os residentes que a gente lá de São Paulo acompanhavam isso aí ela ia pra casa aí o agente não, eu vou na semana que vem não, pode ir lá mas antes já vou na moça do remédio caseiro ou a equipe de atenção básica percebe que esse itinerário terapêutico dessa pessoa constrói um território que ultrapassava ali naquele caso ela ia na moça do remédio caseiro e no outro bairro não era do mesmo bairro da equipe de atenção básica ou essa equipe que é o que a gente começou a montar essa equipe de atenção básica dialogava interagia trazia junto pra construir o problema de terapêutico a moça do remédio caseiro ficava em outro bairro de outra equipe de atenção básica ou aquilo que a gente propunha de cuidado de projeto para terapêutico daquela pessoa é insuficiente às vezes uma escola tem muito mais peso no território do que um monte de rua por isso que a gente tem insistido tanto no saúde na escola de tirarmos as equipes das unidades de base de saúde e poder expor-las ao meio da escola e expor ao meio da escola a profissional de saúde para discutir sobre saúde com as nossas crianças com os adolescentes com os professores com os pais que estejam não é possível a organização de território na Rocinha não é a mesma organização de território na comunidade de Ribeirinha de Santarém então a regra não pode ser a mesma então acho que esse é um grande desafio e nós o Ender sabe disso nós estamos esperando porque política de saúde no país também tem que compreender que o tempo todo você trabalha com um país que é interfederativo tem três dimensões de governo que também é uma novidade é algo só nosso também a nossa já goticaba tá certo a nossa Constituição de 88 deu uma autonomia para os municípios que não tinham e nenhum dos nossos sistemas nacionais públicos que nós estamos falando de experiência aqui tem três níveis de governo diferentes na gestão do sistema só nós só nós então nós estamos esperando passar esse ciclo de governo acho que temos que debater tecnicamente o que a gente pode mudar de regras em relação ao apoio que o Ministério dá e as diretrizes de organização das equipes de atenção básica para que a gente seja o mais flexível possível na noção de território porque que eu tenho que ir na equipe de saúde da família só no meu bairro quero saber se algum de vocês é assim né se com algum de vocês é assim se vários de nós escolhemos para ir um profissional de saúde onde for às vezes num local mais perto onde a gente trabalha ou com alguém a gente tem vínculo ou com quem você conheceu há 10 anos atrás quando você morava dentro do bairro porque que dentro do mesmo bairro o usuário a pessoa não pode escolher qual é o profissional de saúde que quer ser cuidado como no Rio começou a fazer isso cada vez mais tem verde, amarelo azul mas cada vez começou a cruzar mais porque que a gente não pode experiências internacionais mostram coisas muito interessantes em relação a isso Inglaterra Espanha vários nossos parceiros não vão poder falar sobre isso a gente não pode cada vez mais dar autonomia para o usuário construir dentro do território que é de responsabilidade daquela equipe de atenção básica maior autonomia para circular entre aquilo que pode ser ofertado por aquela equipe então esse conceito território eu acho que é um conceito fundamental que nós precisamos avançar para que a gente possa cada vez mais chegar manter a ideia de uma equipe que dá conta de todas as variáveis que existe numa comunidade num bairro numa localidade mas que ao mesmo tempo respeite qual é o trajeto terapêutico que cada indivíduo cada família quer fazer e poder fazer naquele bairro naquela cidade queria agradecer muito a presença de cada um de vocês dizer que os nossos desafios não são poucos mas nós acreditamos muito e aqui eu quero dizer eu vocês sabem eu ando bastante pelo país sábado e domingo vamos ao negócio de um gato e os lugares onde eu vejo que o SUS está vivo criativo permanentemente vivo e criativo é exatamente junto nas equipes de atenção básica eu acho que vocês constroem mudam sabem mudar no dia a dia na exposição do dia a dia qualquer regra normativa que possa travar a criatividade de cada um de vocês então acho que a gente se apropriar ao máximo dessas experiências criativas ousadas que desorganizam aquilo que são regras ou normas que tentam fechar a forma como as equipes se organizam é aí que está a criatividade ousadia que pode manter o SUS vivo cada vez mais forte e conquistar cada vez mais parcelas da população a defender o sistema de saúde boa noite a todos e bom seminário aplausos 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 a todos